Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando e hoje vamos experimentar algo novo, algo que eu já experimentei, mas o Raoni nunca experimentou e é uma coisa que vocês tem vontade de experimentar e agora isso é possível. Maravilhoso, sorvete liofilizado. O que é um sorvete liofilizado, amor? É um produto que não teve um time de marketing pra inventar um nome fácil de tipo sorvete barrinha. É, porque liofilizado não é um bom marketing. Podia ser tipo sorvetinho sequinho e daí tipo um tijolinho assim com olhos fofos, é verdade. Você da Delicara que está vendo esse vídeo, só que não, poderia mudar o nome desse produto para tijolinho sequinho, tijolinho gostoso. Tijolinho gostoso. Tijolinho gostoso. Ou tijolinho de lamberto, só que não é muito de lamberto. Mas o sorvete é de lamberto. Não? Você já vai ser o mascote, né? Ah, eu posso ser o mascote e também ter uma participação nos lucros, pois tive a ideia. Perfeito. Então, o que eu tinha aqui? Bom, há algum tempo, talvez um ano, talvez seis meses, não sei, porque o tempo é uma coisa relativa. Eu gravei um vídeo com a rainha da internet, Marisa Santina, experimentando o sorvete da NASA. Que foi um sorvete que eu comprei nos Estados Unidos. Tinha uma embalagem bem sejonalista, tipo com vários astronautas e coisas assim. Não foi no Japão, a gente viu no Japão. Mas no Japão eu não comprei nada da NASA, porque eu tinha comprado nos Estados Unidos, na Urban Outfitters. Eu lembro que o preço, você quer saber quanto eu paguei? Doze dólares, eu penso em tudo. Esse daqui é muito mais barato ainda. E aquele sorvete é muito legal. É um super hype na internet, todos querem provar. Super hype. Só que como vocês podem observar, vende no Japão, vende nos Estados Unidos, vende no Ebay. Ninguém mais compra coisas no Ebay hoje em dia, porque o dólar está pela hora da morte. Pela hora da morte. E daí hoje eu fui tomar um brunch, porque eu sou dessas pessoas que tomam brunch, para conhecer o brunch da Delicari. Daí eu descobri que eles tinham também a versão do sorvete da NASA deles, só que eu chamo de sorvete da NASA, é o nome técnico. É um sorvete liofilizado, assim como supostamente as comidas dos astronautas são liofilizadas também. Devia até me chamar tijolito. Liofilizado é o processo de deixar as coisas tijolinho, assim, deixar as coisas secas. É como os cientistas explicam. E daí como o Raoni nunca provou esse daqui, e como esse daqui custa só 12 reais, e vende aqui no Brasil, aqui em São Paulo, na Delicari, eu achei que valia a pena experimentar, para indicar para as pessoas. E indicar para as pessoas. Vamos experimentar então. Vamos experimentar então. Pode pegar o seu... Opa. Espera aí. Pronto, agora sim, pode se servir de um tijolinho lambível. Melhor da onde? Se usurita. Tem cheirinho de leite, um pouco de danone e um pouco de chocos, que é de cacau. É que a Delicari não põe... Eles não colocam fragrância nem corante, eles falam com o máximo possível de coisas naturais, só. Por isso que não tem aquele cheiro, fantasia de sorvete que você deve estar esperando. Esse é muito melhor que o da Nasa. É? Esse tem gostinho, sabe, de um sorvete. Eu acho que se eu fosse um astronauta e quisesse comer uma coisa de flocos, eu ficaria satisfeita com isso. O da Nasa não tinha muito gosto, sabe, assim, ele era um pouco mais aguado. Esse daqui dá para ver que é um sorvete bem cremoso, assim. Hum, é. Aí derrete na boca e vira um creminho, assim. Esse daqui, ele parece um bom sorvete de flocos, o outro parecia um sorvete napolitano da pracinha do interior, tá bem? Da pracinha do interior. Assim, é gostoso, mata a vontade de comer um docinho, mas não é tão bom com esse daqui. Não é tão sorvetoso. Eu tô vendo que não tem muitas químicas nisso daqui, apesar de que eu desconheço o processo de liutilização. Você conhece, né? Porque a gente comeu um shoyu assim uma vez e você explicou e você pareceu entender. Ah, é só nitrogênio. É, então. E daí eles quebram tudo depois. Parece que não tira a saúde da coisa, né? Ou a marreta, eles vão... Só vai leite, creme de leite, açúcar, cacau, leite em potes natados, gema de ovo, goma, taray e tudo que é de bom. No fim das contas, aprovado. Você pode ir para o espaço e levar esse daqui como sua fonte de sustento, delícia e sobremesa. Não, sustento. Tem todos os nutrientes. Sustento, acho que não, mas... Sustento e beleza. Sustento de sobremesa, sabe? Sustento doces. Sim. Como diz a carne para o seu estômago de doces. Para ser o meu outro estômago para doces, sim. Sim? Sim. Muito gostoso, né? All right. Bom, gente, eu amei também, achei muito maneiro. Assim, não sei se eu comeria como um snack no meu dia a dia, porque eu acho que deve dar sede. Mas só por isso, porque senão eu comeria como um snack. Eu falo do meu dia a dia como se eu não tivesse um copo d'água, né? Ah, no meu dia a dia. Eu não sei se vende isso daqui online. E eu não sei se tem loja Poli de São Paulo. Mas eu sei que tem uma loja no Vila Nova Conceição, que foi onde eu comprei isso daqui por 12 dinheiros. E tem uma loja no Shopping Genópolis, do Licari. Mas eu não tenho certeza se vende isso daqui também. Então, vamos descobrir. Quem descobrir primeiro, comenta aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá aquele super like fofinho. Que a gente manda sorvete por telepatia para vocês. Sorvete por telepatia. Mil beijos e até a próxima. Mil. Bye. Bye. É realmente um bom sorvete de flocos, né? Um sorvete. Um ratatá provando. Aí dá para perceber que é esse daqui. Eu não estou lembrando da telepatia dos donutos. Eu fiquei pensando, será que eles falam mesmo? Mas é verdade. Você sabe o que eles falam? Não. Não. Mais? Viu. 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 Obrigado.